Ele é muito fino e eu tenho medo de quebrar meu cabelo, então comprei um médio. Então hoje eu vou estar na quarta aplicação do Enem. Resolvi voltar com o Enem, porque meu cabelo, na verdade, quando eu... Quando meu cabelo, na verdade, meu cabelo é cacheado, aí quando eu lavo eu tenho que ficar passando creme, né? E com isso tá atacando muito a minha rinite. E aí você acaba tendo que deixar mais creme no cabelo pra ele ficar definido. É por isso que eu voltei com o Enem. Então hoje eu estou na quarta aplicação. Hoje eu tô com a luva, aquele dia eu esqueci de colocar as luvas, gente. Nossa, deu uns três dias pra tirar aquela cor da minha mão, a cor preta da minha mão, da tinta. Aí hoje eu lembrei de colocar a tinta, Deus me livre. Aí meu cabelo tá pranchado, porque diz que quando ele tá pranchado é mais fácil, né? Ele vai alisar mais rápido. Aí vamos ver, eu tô com... E o bom do Enem, o que que é o bom do Enem? O bom do Enem é que ele já atinge o cabelo. Eu tô com os cabelos brancos aqui, então isso vai me ajudar, gente. Vai me ajudar a escurecer esses fios brancos aqui na frente. Aí eu pego essa quantidade aqui, ó, do Enem. Aqui eu não separei mecha não, gente. Mas vai assim mesmo. Aí, ó, pede pra ficar, passar tipo assim, 15... Uns 15 centímetros, não sei. Da raiz. Não sei se é 15 centímetros, o que que é. Mas pede pra não colocar muito na raiz, não. E o bom é que o cabelo, ele vai ficando pretinho, né? Porque o Enem, ele... Ele tinge o cabelo ao mesmo tempo. Além de alisar, ele... Ele tinge o cabelo. E pra quem tem cabelo assim, branco, né? Começando uns cabelozinhos brancos, igual eu. Aí você não vai precisar gastar. Vão me chamar de mão de vaca, hein? Mas, na verdade, eu tô aproveitando pra arrumar, gente. Porque a formatura do meu filho tá logo aí, ó. Formatura do Prézinho, 5 anos. E como eu tenho que... Como eu tinha que ficar atingindo meu cabelo, eu pensei, ah, como eu quero ficar alisado meu cabelo. Então, vou voltar com o Enem mesmo. Aí eu tô na quarta aplicação. E o Enem tem que ter muita paciência, porque... Demora, né? O alisar. Porque ele não alisa assim de uma vez. Diz que é gradativo, né? Então, é... Se você for uma pessoa ansiosa, ó. Não pode ser ansiosa, não. Porque o Enem tem que ter paciência pra alisar. Porque ele não alisa de um dia pro outro, não, hein? Tô na... Hoje é a quarta aplicação. Aí eu vou fazendo assim, tá vendo, gente? Vou puxando. E o brilho que ele dá também no cabelo é surreal. Parece que quando você tá assim, passando com a luva, aí ele fica até escorregadio. Fica mais fácil pra você puxar. Aí o Enem, você vai passando, gente. Como ele é gradativamente, vai alisando aos pouquinhos, aí você vai vendo, né? Se já tá bom, se tá liso o suficiente. Aí quando tiver liso o suficiente, aí você não precisa retocar duas vezes na semana. Aí é só daqui a 15, 15 dias. Mas como o meu tá na quarta aplicação, ainda ele não tá aliso total. Só depois que eu lavar que eu vou ver, né? Eu vi gente falando que alisou na vigésima aplicação. Por isso que eu faço. Se você for ansiosa, uma pessoa ansiosa, você tem que ter calma nessa hora. E eu sou muito estrovada pra pintar o cabelo. Minha cara fica... Não passei creme, não passei nada na cara. E tô aqui, ó. Aí o que você faz, gente? Quando você passar o Enem, quem tiver a intenção de usar o Enem, né? Voltar com o Enem, e quem já usou já sabe, né? O procedimento que é feito. Aí você tem que usar o pente fino. Diz que com o pente fino e o cabelo pranchado, alisa mais rápido. Aí tô aqui passando, ó. Até hoje meu cabelo não quebrou não, gente. Na verdade, tá até bonito até demais. Porque antes as minhas pontas estavam tão secas. Agora não tá mais não. É complicado, gente. E o bom do Enem também, porque quando você vai fazer essas progressivas, essas progressivas, você tem que usar a prancha, né? Depois, quando lava com o shampoo anti-resíduo e faz aquele processo da progressiva. E com o Enem, não. Enem, você não precisa passar a prancha. Se eu terminou aqui, ó, de fazer todo o cabelo, você deixa uma hora no cabelo, enxaga o cabelo e pronto. aí lava com o shampoo da sua preferência, né? Passa o creme. E aí tá relax. Aí tomara que já alisa, gente, nessa quarta aplicação. Então, meu marido fala assim, nossa, trem demorado, né? Pra deságua, isso aí tem que ter paciência. Porque o Enem não é igual as outras progressivas, não. Até ele que não é ansioso, fica ansioso, porque eu acabo tendo que passar duas vezes a semana. E aí ele acaba ficando com o meu menino, né? Pra olhar o meu fio. Aí, é isso aí, ó. Você vai puxando bem. E agora eu vou e pego outra mecha. Eu não divido o cabelo certinho, não, gente. Vou pegando aqui pro rumo e vou passando. O negócio tem que deixar bem alinhado, né? Seu cabelo. Quanto mais alinhado, mais o... Ele vai ficando lisinho, mais rápido. Como vocês podem ver aqui, ó. Na terceira aplicação, ó. Que o meu cabelo já foi escurecendo. Na verdade, meu cabelo já é preto, né? Ele às vezes fica um tom avermelhado, mas é por causa de... Queimado de sol, estranho em si. Agora eu vou pegar essa outra mecha aqui, ó. E vou passando. O bom é que ele não tem um cheiro forte. É, embelece. Tô fazendo propaganda pra vocês de graça, hein? Usando o Enê Pelúcia. Manda os kits pra mim aí, embelece. Que eu tô precisando. Tô na quarta aplicação, hein? Aí eu vou passando assim, gente. Aí, gente. Do lado de cá eu já fiz. Agora eu vou fazer do lado de cá. Eu sei Que a vida É maravilhosa O bom é que Que o Enê, ele não Não tem cheiro forte igual os outros alisantes. Igual aquelas progressivas Que aí a gente chega até a arder. Não é porque eu tô usando o Enê Que eu tô Elogiando, puxando o saco do Enê, não, gente. Mas é a pura realidade. O Enê, ele não tem cheiro forte. Nesse sentido, a Embelece tá de parabéns. Pra mim que tem rinite Tá ótimo. Porque toda vez que eu fazia as outras progressivas Por causa do cheiro forte Chegava a noite Eu ficava com a rinite muito atacada. O Enê, ele não deixa eu ficar com a rinite atacada Porque não tem Como eu falei com vocês Esse cheiro forte Aí, gente, aí você vem passando Aí vem puxando com o pente fino Tem que ser com o pente fino Dizem que com o pente fino Ele alinha, né? E fica mais liso, mais rápido Eu tô pintando Pintando Endoidou o cabeção Eu tô passando, gente Mas tô olhando pra cá O outro lado do espelho Pra mim ver se eu tô pegando as mechas certas As mechas certas Porque como eu não tô sem o suporte pro meu celular Pra gravar Enquanto eu não compro na Shopee Aí eu tô Usando aqui, ó O armário Onde fica o espelho Olha o brilho que dá, gente Olha só O reflexo O brilho que dá Geralmente eu gasto Uma bisnaga dessa Um sachêzinho desse E meio Ainda sobra pro outro meio Vou jogar esse lado aqui Aqui eu tenho um fiozinho branco, gente Aí você vem puxando, ó Com o pente E meu cabelo Ele é fininho Bem fininho Eu aproveito esse pouquinho Que tem no pente, gente Ó Puxando com ele também Pra aproveitar, né Pra não estragar o produto Eu reaproveito esse produto Que tá no pente mesmo Aí, gente Eu passei na parte da frente Todinha o cabelo A minha luba E o que acontece Eu vou terminar a parte de trás Mas eu não vou gravar mostrando Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo E aí Quando esse cabelo Tiver seco Né Eu mostro A parte 2 do vídeo Mas no outro vídeo Não nesse gravado Agora Que eu tô mostrando Só o processo Do analisamento Que eu estou fazendo, né E aí No próximo vídeo Eu mostro Como ficou Esse cabelo Depois de seco Então Por hoje é só E até a parte 2 Do vídeo Curte aí Bastante, hein Gente Aí eu vou mostrar A parte 2 Como esse cabelo Ficou Na quarta Aplicação Beijo, pessoal Até o próximo vídeo Fique com Deus Bye Bye Bye